Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Olha a tia Leda aqui de volta e hoje para falarmos da importância da nossa saúde bucal, da nossa saúde dos nossos dentinhos. Devemos escovar os nossos dentes depois de cada refeição. E antes de dormir, devemos escovar os nossos dentinhos para mantê-los sempre lindos e saudáveis, tá certo, gente? Quem aí está escovando os dentes antes de dormir? Muito bem, muito bem! E devemos evitar também de comer pirulito, chiclete, salgadinho. Tá bom, gente? Comer só comidas, olha, deliciosas, como frutas, legumes, para manter a saúde dos nossos dentinhos. Tia fez aqui, olha, para dar um exemplo para vocês, olha, quem gostou? Olha, a girafinha e a zebrinha. O nome delas é branca e o nome da outra é preta. E a preta, ela está aqui, olha, com os dentinhos. Nossa, gente, tudo sujinho. Não escovou o dentinho. E a zebrinha, olha. Olha os dentinhos, tudo limpinho. Vamos lá escovar os dentinhos. Vamos pegar aqui a escova. Vamos escovar os dentinhos dela. Vamos lá, gente? Preta era uma zebra preta, que era toda preta, com uma lista branca. Irmã de branca, que era toda branca, que era toda branca, com uma lista preta. As duas eram diferentes de todas as zebras, que eram branco e pretas. E eu olhava para a preta e branca dando gargalhadas, fazendo careta. Preta tinha a lista branca, branca tinha a lista preta. Preta com a lista branca, é irmã de branca com a lista preta. Um dia chegou na savana quatro produtores com uma mala preta. Vieram lá de Hollywood pra fazer um filme sobre branca e preta. Agora sou o preto e branca de famosa, branca e famosa preta. E as outras zebras hoje querem ser igual a branca e igual a preta. E aí, meus amores? Gostaram da nossa atividade de hoje? Não esqueçam, sempre que comer alguma coisa, depois escovar os dentinhos, tá bom? A nossa atividade de casa é na página 46 do livro. Beijo, gente! Amo vocês! E aí, meus amores?